Se você quer me comer, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, pedacinho pra você Você quer me consumir, eu tô, eu tô, você quer me mastigar, eu tô, se você quer me comer Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, pedacinho pra você É que nesta encarnação eu nasci manga, manga madura, lá no fundo do quintal Eu sou manga, pega nada neste galho, se você não me comer, eu apodreste, caiu, você quer me consumir Você quer me mastigar, eu gosto, e se você quer me comer, eu, 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 eu Pedacinho pra você Você quer me consumir, eu, 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 eu tô, eu, 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 eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô PEDACINHO PRA VOCÊ! PEDACINHO PRA VOCÊ!